O que? Sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer A nossa solidão Sem se envolver já é um pouco complicado Tô pra conhecer alguém que compra esse ditado Ou será que era só eu? Ou será que era só eu que pensava errado A gente dançava junto A gente comia junto A gente falava tudo Era tudo junto Quando eu vi eu fui piada Você ria e eu chorava Você só me esnobava E não deu em nada O que? Sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer O que? Sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer Mas você me pisa e me faz de trampolim Sobe a minha cabeça Uh! E cai em mim Sobe a minha cabeça Uh! E cai em mim Sei que você é joia falsa E fica brilhando no baile É tanta iluminância que eu nem tô ligando Se é de verdade Você não vale a passagem Então eu tô indo de bike Perco até o meu rumo Quando você me liga falando bobagem Mas você me pisa e me faz de trampolim Mas você me pisa e me faz de trampolim Sobe a minha cabeça Uh! E cai em mim Sobe a minha cabeça Uh! E cai em mim O que? Sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer Uh! Não vale nada O que? Sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer O que? Sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer A nossa solidão Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quem é a nossa solidão?